No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica do samba, é nóis, e ó como que eu vou hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, a técnica do samba, tocou Neymar é gol, Por minha pátria amada, idolatra, dá um salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, beijo descalço gastando canela, fugir no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar é gol, Poeira no boot, é cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fut, talento é arte de chão Ouro de favela, imaginei Big boy do charmes, voltei Estilo Charleston, pra fazer a quebrada Cantar, tema é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois raça foi Base em dois valido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fundão Swing de vagabundo Dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou Até gringo, sambou Tocou, nem marégo No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou Até gringo, sambou Tocou, nem marégo Isso mesmo No flow Desse jeito Salve Brasil Pode crer MC Guimê Tamo junto Eu sou Vai segurando, moleque E aí, Neymar Até gringo, sambou Até gringo, sambou É nóis E olha como que eu vou No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou Até gringo, sambou Tocou, nem marégo Ô minha pátria amada Idolatradão, salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela Beijo descalço gastando cadela Hoje nós volto de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor Do samba, no rap, tambor Vão pro céu igual meu rendendor Agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou Até gringo, sambou Tocou, nem marégo No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou A técnico, sambou Tocou, nem marégo Poeira no boot É cinza que chute Campão Barro na canela Maloqueiro, fute Calento é arte de chão Ouro de favela Imaginei Fique boy do charmes Voltei Estilo Charleston Pra fazer a quebrada cantar Preva é tipo emicilão Eu vim pelas taças Pois raça foi Paz em dois Falito Onde foi choro Hoje tesouro E o coro grita Tá bonito Eu sou zona norte Fultão Swing de vagabundo Todos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou Até gringo, sambou Totô, nem maré, gol No flow, por onde a gente passa É show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol, negou Até gringo, sambou Totô, nem maré, gol Sou, nem maré, gol Sou, nem maré, gol Sim, já é o futebol, negou